E aí aventureiros, sobrevencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos, galera Hoje eu tô aqui com o Speedball, né? Mais uma figura pra mim clássica dos gibis, tá? Desculpa o barulho, eu fico numa zona meio rural, então tem sempre gato miando, cachorro latindo Mas vamos tocar o vídeo, né? E, galera, por ser uma figura clássica, eu adorei que eles tivessem resolvido fazer esse personagem, né? Como eu já falei aqui em outros vídeos, né? Eu já parei de colecionar as gibis já tem algum tempinho, não tô acompanhando, né? E o que que acontece? Eu não sei se anda aparecendo, né? Nas revistas, em quadrinhos atuais, né? Mas pra mim o Speedball vai ser sempre aquele que apareceu lá na revista do Homem-Aranha da Abril Participando dos Novos Guerreiros, né? Eu sei que depois teve várias outras sagas, teve aquela saga da Guerra Civil, né? Os Novos Guerreiros acabaram, ele foi membro reserva dos Vingadores e por aí vai, né? Teve várias outras coisas onde apareceu o Speedball e os outros personagens Mas, né? Como eu disse, pra mim, eles ainda fazem parte, né? Era o Speedball, a Maravilha Mascarada, como ele se chamava, né? Que fazia parte dos Novos Guerreiros e era de lá que eu gostava Inclusive, né? Esse desenho aqui tá bem daquela época, né? Bem o estilo daquela época Ele era um garoto, né? Vivia sorrindo Vivia bem, bem arteiro, né? Já deve ter dado pra vocês darem uma pausa no vídeo, né? E ver o que que fala dali do Speedball E aqui é o grupo de personagens que formam esse Marvel Controller, né? Aqui tem um Durex que tava deixando ruim a imagem, não sei como é que ficou pra vocês Mas aí, temos mais uma armadura do Homem de Ferro Ficou maneira, mas não é muito meu estilo, então não vou pegar O Thor, meio viking, né? Blue Marvel Madame Hydra Speedball Aqui quem é que eu não conheço? Marvel Quake Eu confesso que ela eu não conheço Não sei se é da S.H.I.E.L.D. E o agente americano que tem vídeo aqui no canal Vou deixar nos cards finais, dei uma olhadinha Que é um personagem que eu também gosto bastante Na lateral da caixa Essa mesma imagem aqui, né? Só que de outro ângulo Muito, muito, muito legal O Speedball Ele apareceu pela primeira vez, né? Na revista anual do Homem-Aranha Dos Estados Unidos Homem-Aranha anual 22, se eu não me engano Se eu não me engano também tinha o Demolidor participando Porque ele tinha se metido em alguma confusão, né? Ele ganhou os poderes num acidente Num laboratório Remond Laboratório de Remond Ele sofreu um acidente E lá foi exposto A uma energia de outra dimensão Engraçado que o gato dele Também foi exposto a essa mesma energia, né? Então, tanto ele quanto o gato Ganharam esses poderes de energia cinética Que formavam um monte de bolhas, né? Em volta dele e tal E aí, o que aconteceu? Aconteceu alguma encrenca, né? Por conta disso, né? Dos poderes dele E ele ter acabado de conseguir E acabou que o Homem-Aranha e o Demolidor Tiveram que intervir nessa história e tudo mais Depois dei uma procurada E dei uma pesquisada Em algum lugar de revistas antigas Vocês devem encontrar, né? Senão deve ter alguma serva aí pela internet Já falei demais, já me estendi Vamos abrir só um minutinho, galera Fala, galera Voltei E já tô aqui com o Speedball aberto Olha só que irado, galera Assim, não tem nada assim de... Não é uma armadura Não tem nada de muito detalhado Mas pra quem curte o personagem Pra quem acompanhou nas histórias É muito maneiro E eu achei que tá bem feito Ele tinha esse cabelo Ele era um garoto louro Quando ele não tava transformado Ele era um garoto louro Com mullets e tal E o cabelo meio arrepiado E quando ele se transformava em Speedball O cabelo dele ficava até maior Eu acredito que na figura Não deram pra colocar e tal Não deve ter ficado muito maneiro Mas ele ficava assim, né? Com essas paradinhas dessas bolinhas E cheio de vários efeitos De bolhas e bolinhas em volta É um personagem que também não vem Com muitos acessórios, né? Não vem com mão pra trocar De repente podia vir Pelo menos uma Uma mão aberta e tal Pra fazer uma pose diferente Porque o Speedball Ele pulava muito Fazia muitas acrobacias E acabava por Por ser interessante Ter uma Um outro par de mão Pelo menos pra fazer A pose, né? Com a figura Como eu falei Não tem nada de muito especial De muito detalhe na figura Mas, cara, ela tá perfeita Ela tá muito legal Esses óculos aqui, se eu não me engano Eram os óculos de proteção Que ele usou Quando tava no No laboratório, né? No dia do acidente Eu não sei Não lembro Como o uniforme Se formava no corpo dele Mas O óculos Eu lembro que tinha um óculos de proteção Que ele usava E era parecido com esse As Como é o nome? As articulações Estão Estão bem justas Tá? Estão bem justas A cabeça em si não Gira 360 graus Pra cima E Pra baixo Um pouquinho Padrão Legend Dá pra ver aqui Podia até virar um pouco mais Como ele É uma figura que pula muito Faz muitos Muitos efeitos Se ela fosse mais pra trás E de repente Seria legal Então até mais pra baixo Pra colocar em alguma pose Tem aqueles ombros Que vão pra frente E pra trás Também ajudam bastante Em Em matéria de De fazer pose Com Com o personagem E tudo mais O bíceps Que gira Bem justo Galera Tá bem justo O cotovelo É em duas partes Tá? Não é um cotovelo simples Cotovelo em duas partezinhas Aqui O pulso Que gira E Sobe e desce Também Peito Visivelmente A gente vê que mexe A cintura Também mexe Coxa Joelho Em dois pontos Deixa eu ver Ah, aqui mexe Eu não tinha reparado Que aqui mexia não Mas ó Aqui mexe Que é a parte da bota Muito legal A perna Que abre Esparcate Mas como eu falei Tá muito Muito justo Tá bem difícil De 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 abrir Depois eu Vou colocar em alguma Posição Mas também abre Em forma de Esparcate Pezinho Que gira pro lado Que eu gosto muito disso Pra fazer Ajeito de posição E pra cima E pra baixo Então galera Vou ficando por aqui E vou pedir novamente Pra vocês Né Quem ainda não é inscrito No canal Só veio fazendo uma busca Sobre Marvel Legends Cara Dá uma olhada Na minha playlist Eu tenho bastante coisa De Marvel Legends Peço a você Se inscreve no canal Depois dá uma olhada Na playlist Você vai Vai ver que Tem bastante material Né Conforme o canal For crescendo Eu posso conseguir Mais coisa pra falar Né E falar sobre as sagas Né Onde aparece E tudo mais Né Eu tenho um Um ponto de vista Diferente Daí da galera Né Você que já é inscrito Indica o canal Pros amigos galera Tô precisando Que o canal cresça E aí Com a indicação De vocês É o que faz O canal crescer No mais galera Até a próxima Tchau